Gente, perfume contratipo, meu. Será que vale a pena? Eu vou falar hoje pra vocês algumas marcas de perfumes contratipo com valor ok, bacana, que vocês podem comprar ou se interessar, certo? Primeira marca, né, é da New Branch. Esse perfume aqui é da New Branch. Ele é inspirado nesse perfume aqui, que é da Gucci, que eu vou deixar aqui pra vocês. É um perfume floral, um perfume pouco atalcado, ele lembra a Dama da Noite, ele é um perfume bem forte assim. Não vai ser qualquer pessoa que vai gostar. Se gostar do cheiro da Dama da Noite, você vai gostar desse perfume. Outra marca de contratipo. Essa daqui. Paris Elysée. Paris Elysée, ela pega várias essências, tudo certificado, tudo certinho. São perfumes que são permitidos serem vendidos no meio da perfumaria. Tá tudo ok. Todos esses que eu vou falar, tá bem? New Brand. Paris Elysée. Esse é inspirado no ano milho. E por aí vai. Tem também uma outra marca bacana, que é o quê? Os Cuba. Os Cuba são perfumes que chegam a 40, poucos reais, ou algo do gênero. São perfumes que fixam, também legal, bem. E são contratipos. Ou perfumes que são inspirados. Outro perfume que eles não falam que são, mas Natura. Natura tem alguns perfumes que são inspirados em perfumes importados. Contratipos. Se inspiram em outros perfumes. Eles podem ser nacionais, ou podem ser importados. O que aconteceu no caso da Natura, tem alguns perfumes que são bem parecidos com alguns perfumes importados. Um dia eu falo pra vocês quais são eles. Esse daqui, gente, que a gente acha em farmácia. Que é o Muriel. Cada um desses Muriéis são inspirados em alguma essência. Ok. Vou já falando pra vocês aqui quais eles são inspirados, tá bem? Esse rosinha, ele é o que tem um sapatinho de bebê. Ele é inspirado em colônia de neném. Ele é feito com aquele cheirinho de bebê. Sabe por fim de bebê? É ele. Esse daqui é o inspirado no Insolence. O Insolence da Guerlain. Esse azul lembra muito Fantasy, da Britney Spears, versão rosa. Fantasy. Esse daqui, gente, é o verdinho. Isso é diferente. Azul, verde. Esse verde, eu não gosto muito do Fantasy. Me dá um pouco de dor de cabeça. Tentei lembrar, mas não lembro agora. Qual que é. E não posso deixar de lado, não posso deixar de lado esse daqui. Pra vocês, que é a tonalidade aqui, que tem uma castanha, uma flor. Ele é parecido com um Angel. Quando eu senti a primeira vez, eu não senti o Angel, assim. Atualmente, agora eu sinto, né? Mas é muito levinho, muito tranquilo. Esse daqui, que é o Aquessence, flor de amêndoa, Angel. Inspirado no Angel. Esse é o Floral, roxo. Inspirado no Insolence. Mami. É o nome do perfume. Inspirado em Colônia de Neném. O azul. Marini. Inspirado no Fantasy. Britney Spears. E esse verde é natureza. Não tenho a mínima noção. Mas ele é um perfume bem tranquilinho. Ele vai em mais ou menos uma vibe de dois perfumes. Se você for ver, esses são os que eu nem usei. Esse eu até usei pra testar, pra ter uma base. Esse nem cheguei, ó. Eu não gostei muito, não curti meu cheiro. Mas tudo bem. Cada um, cada um, cada um sabe qual é o perfume que gosta ou deixa de gostar, certo? Tem algumas notas que incomodam e tem outras que são tranquilas. Então, eu só quis dizer esse pra vocês saberem. Algumas das marcas, sim, tem esse. Tem da La Rive, que eu quis já falar passo a passo, porque eu tô com eles perto. Então, é mais fácil pra falar pra vocês qual que é o inspirado no quê. Tem o da La Rive. Eu vou depois fazer um vídeo de cada um separado, pra mostrar pra vocês qual é o inspirado no quê. Entendeu? Pra ajudar vocês quando forem escolher. Uma coisa bastante importante também, gente, que eu queria dizer pra vocês. O que eu acho sobre contratipos ou perfumes inspirados. Perfumes inspirados são uma grande oportunidade. Se você não quer gastar o seu perfume. Por exemplo, eu tenho esse perfume aqui importado. Eu não quero gastar, eu não quero ficar usando em vão. Eu quero sentir esse cheiro, mas não quero ficar usando ele em vão. Vale muito a pena você ter um contratipo. Contratipo por quê vale a pena? Porque você vai sentir o cheiro que tanto lhe apetece. Porém, tem que saber que, às vezes, não vai ser tão idêntico assim. Ou a fixação vai deixar a desejar. E tá tudo bem. Eu só venho da minha opinião em relação a isso, porque tem muito tabu em relação. E agora, que está no final do vídeo, quero falar uma coisa bem importante pra vocês. A coisa bem importante que eu quero falar pra vocês é que... Galerinha! Me ajudem a chegar a mil inscritos. Quem me ajudar a chegar aos mil inscritos vai ganhar um perfuminho e um creme. Estão totalmente lacrados, fechadinhos. Um perfume e um creme. Vai rolando mais sorteios aqui no canal, sorteios relâmpago. Por isso, continuem assistindo. Divulguem pros amigos de vocês. Vão indo, gente. Eu falei bem no final mesmo. Por quê? Pra saber se vocês assistem mesmo até o final dos vídeos, hein? Porque quem assistir pode ter certeza que vai ganhar vários mimos. Vai ter muitos mimos ao decorrer desses tempos aí. Como eu gosto de fazer surpresas assim, inesperadas, pra quem tá sempre acompanhando, vai sempre ganhar novos ou perfume ou creme ou coisas bem bacanas, tá bem? Então vai acompanhando e aí vocês podem participar do sorteio. Isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.